Galera, vamos entrar aqui na... Olha o tamanho disso, cara! Exclusividade pra você aqui, hein? Fala comigo, mens! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Boa tarde, boa noite, sei lá o quê! Saímos agora do hotel, vamos procurar algo pra comer, ok? Então, vamos utilizar toda a fluência da Fileng aqui pra falar alemão, com os cabeças de tchola doida. E é isso, já pode ir! Deixe! Instala o like, compartilha! O povo fica olhando pra mim achando que eu tenho vergonha. Ai, não é vergonha mesmo! Vamos ver algum canto bom pra comer aqui. E é isso. Vamos conhecer um pouquinho da Alemanha. Olha aí, galera, quando eu comecei a fazer vlog, eram aquelas câmeras ali, ó. Top demais, né, velho? E essa daqui, ó? As medalhas de... Isso aqui é o que aí, cabrão? O quê? Isso aqui. Tomar banho, eu acho, do Busch. Tipo Busch. Tu sabe quem é esse cara aí? Nada mais... Eu sei, o Wilmer? O Wilmer? É o Wilmer? Gente, olha só, velho. Nada mais, nada menos que o Von, o técnico do Flamengo. Tá ali, Von. É mesmo, tá aqui, ó. O Von. O que é isso? Chegamos no canto que é um cara aqui, velho. O que é isso? O que será? Olha aí, galera. O Trey tava com fome, mordeu, ó. Hello? Tira a foto aqui dele. Ele é bem capaz de voar em cima de mim, achando que... Ei, não, 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 não. Tá maluco? Olha aí, galera. A gente entrou agora numa feirinha aqui. Coisas típicas, eu acho. Galera, vamos começar a colecionar de hoje. Cada cidade que eu vou, vou pegar um chaveiro. Olha, vamos... Vou levar isso aqui. Aqui tá bom. Galera, cada canto que eu for, vou pegar um chaveirozinho. Olha isso aqui, men. Como é bonito, velho. Na catedral. Olha aí, velho. Bonito demais, velho. Na moral, vou tirar uma foto aqui, velho. Caramba, olha isso aqui, velho. Muito bonito, velho. Nem parece que é ela cantando, não? É a voz dela, sim. É isso. Hã? Absurdo, velho. Galera, vamos entrar aqui na... Olha o tamanho disso, cara. Exclusividade pra vocês aqui, hein? Cuidado, Tri, pra quando entrar na igreja o corpo não... O Tri tá com tanto pecado, Gabriel. Que se ele entrar na igreja é bem capaz de ele sumir. Mãinha, quem é mais? Isso aqui é mãe. Mãe, vou procurar aqui o seu texto, tá? Não esquece, não, do corpo de manhinha, Adriano. Ó, manhinha, se não achar foi ela. É, porque eu tô pedindo isso faz três dias já, mãe. Ah, não, mas a igreja tá fechada hoje. É? Mas não vale a pena. A igreja tá fechada. Mas a gente não pode conhecer, não? A igreja? Não, tá fechada hoje. Resumindo, hoje não, tá fechada a igreja. E a gente deixou pra vir amanhã, então. Ok, Gabriel? Ok. Galera, vou virar a câmera. Antes de eu virar a câmera, o que é que vocês acham que eu tô vestindo? Vou dar dez segundos, editor, pausa. Tudo bem, deixa o vídeo pausado e só a minha voz. O que é que vocês acham que eu tô? Não tem ideia, né? Chutou, né? Errou, errou. Ok. Sou esquimó agora, papai. Olha aí, galera, rumo de bolinha, não sei se dá pra vocês verem. Ah, quando eu era criança eu adorava brincar disso, velho. Caralho, que da hora, velho. Olha aí, galera, tem vários quiosquezinhos aqui, cara. Vamos comprar alguma coisa, velho, pra experimentar. Espera aí, galera, vamos comer agora. O cara falou que era individual uma pizza. Olha aí. Tá achando que eu sou o que, um boi, é? Galera, vamos lá ver mais fotos, essas coisas. Cara, eu tenho a dizer a você. Eu que já vi vários filmes da guerra, nunca imaginei que tá aqui, velho. É um bagulho que você, sei lá, não sei nem dizer não, velho. Complicado, né? Aqui, esse aqui que é da hora. Aqui que dá pra ver realmente o que é que era. Cara, é tenso, hein? E pra passar, tem que passar por dois, né? É. Ah, agora eu entendi, velho. Meu amigo, passar vai morrer, não tem como, velho. Pra lá é o ocidente, pra cá é o oriente. Passou, morreu, velho, na moral. Isso aqui era muito grande, quantos quilômetros, sabe? Cara, era o mês inteiro, né? Devia ser. Aí, galera, vamos olhar aqui, ó. Nossa, esse aqui é bonito, hein? Esse aqui é o quê, hein? Isso aqui, galera, é uma igreja em ruínas, né? Olha o tamanho disso. Eu vou ler pra tu ali agora. Ô, tá frio, ele começou a esfriar. Ah, já sei, é uma coisa de cerveja. Ó, Kaiser. Olha outras cervejas ali. Aqui é pra fazer pedido, bota fé. É, você faz um pedido e coloca velhinha, amor. Sério, mesmo, tô precisando. Fala, galera. Então, aquela ali não tem muito o que olhar, não. Porque ela tá em construção, eu acho. Aí, tipo, mas dá pra ver a estrutura que era, velho. Era muito bonito, né, velho? Duvido, hoje em dia, fazer igreja como antigamente. Não tem como não. Catedral, aliás, né? Que fala. Muito bonito mesmo e só tinha um salãozinho pra olhar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Tô indo agora aqui na Saturno, ok? Oi, galera. Que lindo. Ah, tchau, não tava pensando na água. Tá nada, pô. Água daqui e volta pra lá. Então, eu olhei os preços, galera. É... Não vale a pena não, velho. Eu vou pros Estados Unidos agora. O evento do YouTube. Eu compro o que eu tiver que comprar lá. Ah, Deus me livre, velho. Tem coisa mais cara do que em dólar e ainda em euro, né? Deus o livre. E é isso. Vamos andar aqui. Vamos ver o que a gente acha mais. Olha aí, galera. Isso aqui é um prato, tá? 260 euros. 260 euros. Imagina uma hora aqui dizendo assim. O cara fala em 10 segundos. Eu vou sair logo daqui, velho. Não, vamos embora logo. Aqui só tem loja muito cara, galera. Muito, 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 muito. Aqui não pode você vir aqui só pra ver o gosto em mim. Porque aqui é tudo muito, muito, muito caro. Aqui o cara olha e... Só pra... Né? E o povo olha pra gente e faz... Que dança, senhor. O povo acha que nós não temos dinheiro, olha. Tem mesmo não. Mas somos felizes. Ô, mas é sério mesmo. Eu, particularmente, falando tudo é tudo. Eu já viajei pra alguns países, né? Não sou um cara muito viajado. Mas já andei um pouco. E de todos os cantos que eu fui, de países, cidades, regiões, etc. Essa daqui... Eu não volto nunca e jamais. Na Alemanha em si. Não posso generalizar. Como eu já falei. Mas o pessoal daqui é muito besta. Muito chato. Muito, muito, muito... Dunker, Dunker. Então é isso, galera. Vamos ver se tem alguma coisa legal pra mostrar pros senhores aqui, ok? Vai, galera. Avisamos a noite lá, ó. Da igreja que eu tava. Do negócio lá que eu não sei o que é que é, ó. A gente tá andando aqui ainda. Eu não filmei muita coisa das coisas aqui. Porque muita gente não deixa filmar, né? Mas não vi muita coisa de da hora, não. Apenas entramos mesmo em algumas lojas. Olhou em relação a valores de roupa. Via eletroeletrônica. Essas paradas. Comida. A gente comeu e tal. Mas dando um giro mesmo, ok? Voltei aqui rapidão só pra dar luta e feedback. Vai, galera. Bom dia. O que é que a gente tá fazendo? O casaco da Adriana não tem condições de uso. Porque a gente veio no Uber, o Uber mais fedorento do mundo. E está infectado mesmo com aquele cheiro tipo... Quando o cara passa 30 dias sem tomar banho, tá ligado? Aí a gente vai tirar o outro casaco que tá dentro da bolsa. E vamos sair, ó. Dobrou. Trocamos o casaco pra sair só o cheiro que ninguém conseguia ficar perto da Adriana. E eu falando a todo momento e ninguém acreditava. Então, meu nariz é good. Vamos hoje dar um passeio aqui na Alemanha. Alguns pontos turísticos. Vamos lá no muro de Berlim, ok? E é isso. Vamos embora mesmo. Galera, chegamos no muro de Berlim. Fala sério, pô. É o muro mesmo? É, pô. É sério. É sério, é sério, é sério. É o muro, Adriana. Claro que é, velho. Olha, Berlim, muro, Maurer. Pô, é lógico que isso aqui é um muro de Berlim. É um muro e é de Berlim. Ô, meu Deus. Ih, a gente tem que grudar também. Eu botei a mão em... Olha aqui, ó. Chiclete, galera. Isso aqui tá mais duro do que tudo, Adriana. Isso aqui é de anos. Isso aqui é igual a pedra, viado. Vai pegar aqui. Tu tá com a luva, porra. Ih, nem filmei. Eu coloquei a língua, galera. Os danada, pô. Chuveu, tá limpo, velho. Aí, galera. Isso aqui é muito tempo, ó. Pedra, pedra, pedra. Olha aí, galera. Acabamos de chegar aqui no cemitério de Berlim. Mas aqui é o memorial. Lembrando de quem? Os judeus. Os judeus. Vamos andar até lá pra ver? Tamo aqui. Pô, dá pra brincar de esconda? Esconda aqui, velho. Olha aí, galera. Eu e o Tri vai passar pelo canto agora que só passava os reis. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Meião, meião. Meião. Aqui, ó. Meião, meião. Nós agora é King? Agora a gente vai só de King. Só King, por favor. King Tchenko. King 2K. Vamos voltar pra não dizer que foi sorte. É, aí, ó. Tamo voltando, ó. Foi e voltou. Aí, ó. Galera, chegamos aqui onde provavelmente deve ser o muro de Berlim. Onde era, né? É mesmo, ó. Caralho, deu um negócio ruim em mim aqui, velho. Ó, começou, foi destruído, ó. 4 de dezembro de 1944. Não, foi construído e aqui é onde quando acabou. Construído em 61 e destruído em 91. Isso aí é outra coisa. Isso é outra coisa ali. Não é isso não, galera. Tá aí, ó. Aqui tem a parada do muro mesmo, ó. Olha aí, galera. Tamo aqui no finalzinho. Eu acho que aqui é cemitério, né? É. É, ó. Todas as pessoas que morreram aí. Nos games a gente fala F, né? O F for respect, tá ligado? E tipo, quando a gente tá na live, que tipo, alguém que morreu, a galera digita F. É isso aí, galera. Finalizamos a noite assim, ó. Estamos no lobby, comendo e assistindo long, ok? Se gostou do vídeo, estrala o like, compartilha. Tentei mostrar um pouco aí da Alemanha pros senhores, ok? Espero que tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Vou comer. Tô morrendo de fome, ok? É nóis, men. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.